É isso mesmo, irmão Alain, me emociono bastante em passar aqui, entrar na Sala das Promessas, porque também minha família tem aqui marcas, não é, objetos que serviram para agradecer Nossa Senhora pela sua intercessão. E aqui nós acompanhamos a movimentação dos devotos da Padroeira do Brasil, como o Senhor bem disse. Aqui é um grande oratório, um lugar de agradecimento e nós, é claro, ficamos muito felizes nessa oportunidade de olhar a experiência que o outro fez com Deus e também ter a oportunidade de, com a fé do irmão, aprender, não é, a desenvolver a nossa fé. E como o Senhor bem disse, hoje o Padre Elio Marcos e nós já o saudamos com muito carinho. Padre, bom dia para o Senhor, paz e bem. Tudo bem com o Senhor? Bom dia, Jéssica, paz e bem. Bom dia, irmão Alain, bom dia, turma aí do estúdio. Que alegria estar aqui mais uma vez nesse dia, segundo dia, no Noveno em Honra, Padroeira do Brasil, estar nesse lugar que é tão especial para o devoto da Manhã Aparecida, especial para nós que estamos aqui sintonizados dessa mesma fé e com muita alegria e devoção vamos dar vida a esse dia, né? Com certeza. Padre, como foi para o Senhor acompanhar, então, a novena em seu primeiro dia, ontem lá das três horas da tarde e depois das dezenove horas? Olha, o primeiro dia é sempre uma expectativa muito grande, né? Porque todos nós caminhamos nesses últimos dias, né? Nessa preparação mais intensa e ontem, né? Com essa alegria de celebrar com Maria na construção dessa igreja sinodal que nos coloca nessa caminhada de unidade juntos. Foi muito especial, foi muito bonito. As palavras dos pregadores também foram muito, muito felizes, né? Nos colocando nessa mesma sintonia nesse primeiro dia de festa, né? Foi muito especial e muito bonito que já nos aqueceu o nosso coração para todo o longo dessa novena que nós vamos celebrar. E nós queremos parabenizar, não é, a todos que pensaram com tanto carinho, porque ontem nós tivemos, logo na novena das três horas da tarde, pessoas que são assistidas pelas obras sociais do Santuário Nacional, os projetos sociais carregando as bandeiras do nosso país, dos estados aqui do nosso Brasil. Foi, de fato, acho que uma grande marca ontem e muitas pessoas se emocionaram. É verdade e mostra, de certa forma, o rosto daqueles que amam Nossa Senhora, que colaboram com o Santuário Nacional, com a família dos devotos, porque vêm ali refletidos e representados as obras sociais que ajudam tantas pessoas e mostram a atuação viva e em missão, como propõe também o síndrome da igreja, né? A igreja que abraça essa causa de Jesus é revelada agora na participação efetiva na novena com essas representações sociais aí. O povo de Deus ajuda no povo de Deus a crescer em unidade. Verdade. O que eu acho tão bonito também nesse período, padre, é notar os colaboradores do Santuário Nacional que em cada departamento, com o trabalho do dia a dia, notam ali a presença de Deus e sabem por que estão trabalhando nesse período, não é? Por onde nós andamos aqui pelo Santuário Nacional, hoje ainda acompanhei ali a montagem de todos os equipamentos para os shows do final de semana, não é? A parte cultural da nossa novena em preparação à festa, quer dizer, muitos colaboradores envolvidos e também, assim, levados em consideração pelas orações dos missionários sedentoristas. Com certeza. É uma união de forças que nós temos aqui. Durante toda a preparação para a novena em festa, nós contamos com todos, mas todos os colaboradores, todos os departamentos que unem força, unem os talentos, unem as três atividades para receber aqueles que vêm aqui visitar a manhã parecida. Nós temos toda a infraestrutura que é reforçada nesse tempo. Nós contamos também, logicamente, com o apoio da infraestrutura municipal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Municipal, Guardas. Internamente, a nossa equipe de acolhida, o pessoal da pastoral que ajuda na preparação tão bonita da nossa liturgia. Também temos a tenda do peregrino que funciona no fim de semana, que nós iremos falar muito dela, né, Jéssica? Então, toda a infraestrutura aqui do santuário é voltada para acolher você, que está vindo, que já está aqui em aparecida para participar conosco desse grande momento da nossa festa, da qual nós esperamos o ano inteiro. Mas, nesses últimos dias, a gente intensifica e, com certeza, a gente conta agora com toda essa infraestrutura para acolher você, com banheiros limpos, espaços fenomenais como esse daqui, né, Jéssica? Que nos revela o amor de Deus e o carinho de Nossa Senhora para todos os devotos que a ela recorrem. Então, a gente fica muito feliz de contemplar tudo isso, bem preparado para essa grande festa. E tudo tem a marca da nossa família, marca da família dos devotos, que é a família missionária. Por isso, mais uma vez, nós trazemos aqui a revista de Aparecida, quem recebe, faz a sua doação, ajuda o santuário nacional e cabe sempre o nosso agradecimento. Com certeza. A família dos devotos é esse espaço quentinho do coração de Nossa Senhora. A sua gratidão por tanto amor que Nossa Senhora tem por cada um de nós é que faz tudo isso acontecer. Então, você, mais que nunca, nesse tempo tão especial, é convidado a dar seu sim também, para ser igreja missionária e igreja que caminha junto. E fazendo parte da família dos devotos, você vai ajudar a manter toda a infraestrutura da casa da mãe. Vai manter a evangelização e vai colaborar com as nossas obras sociais. Então, dê o seu sim hoje mesmo. Entra em contato conosco pelo telefone, né, Jéssica? 0300-210-1210. Com certeza, é um abraço no coração de Nossa Senhora e é o carinho dela para você também, que vai se juntar a nós. Padre, nossa gratidão pela vida do Senhor, pela dedicação do Senhor, viu? E vamos em frente. Desejo uma ótima novena e, é claro, uma abençoada festa da Padroeira do Brasil para o Senhor. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos vocês. Continue conosco, sintonizada aí na TV de Nossa Senhora, nossa belíssima programação com a galera. E aguardamos você aqui, Padre Catau, que está sempre repetindo e a gente repete também esse convite. Ao menos um dia, venha participar conosco, você e sua família, para celebrar em honra a Nossa Senhora Aparecida. Com Maria, caminhar juntos para construir uma igreja missionária. Grande abraço. Obrigada, Padre. Grande abraço para o Senhor também. É isso, gente. Grande expectativa para nós, que somos devotos da Padroeira do Brasil. Cada dia da novena nos reserva uma surpresa, não é algo de muito especial para falar o nosso coração. Vamos continuar rezando juntos, não é, Mola?